Olá meus amores, eu vim mostrar minha produção da semana. Temos esse jogo de banheiro Roma de duas peças, na cor salmão, bordô e crô, vou deixar a videoaula na descrição do vídeo, eu também fiz esse, ele vem com 4 unidades, tradicional, cor salmão, barbante número 6, ele é muito lindo, eu vou deixar mais detalhes dele na descrição do vídeo. Aí eu também fiz uma passadeira, ela é a passadeira econômica, eu fiz na cor lilás com branco, eu coloquei duas flores, o nome da flor é a flor caracol, eu vou deixar também a videoaula na descrição do vídeo. Não esquece, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, não esquece de curtir, de comentar, falar o que vocês estão achando do nosso vídeo. Eu também fiz outro jogo de banheiro, só que esse daqui eu fiz com duas peças, ele ficou muito bonito, aí eu vou deixar mais fotos para vocês, mais detalhes das peças que eu produziu essa semana. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado, fique vendo as fotos da nossa produção. Toda sexta-feira eu vou deixar o vídeo da produção da semana. Tchau, tchau. E aí